O jogo entre dois campeões estaduais merecia um público maior que as quase 9 mil pessoas. O técnico Nelsinho tentou surpreender com o zagueiro Antônio Carlos apoiando o ataque. O jogador passou de marcador a marcado. A defesa gaúcha não tinha a habilidade de Donizete, mas contava com André. A do Corinthians falhou. Fabiano, atrás da bola quase perdida, cruzou para Cristian sozinho. 1 a 0. Nelsinho trocou um zagueiro por um atacante. Agnaldo deixou o Corinthians mais ofensivo, mas as falhas atrás continuavam. No escanteio da direita, Cristian, sozinho, pegou o rebote de Sandro. 2 a 0. Outra falha no cruzamento da esquerda. Outro gol de Cristian. Cristian, um dos artilheiros do campeonato, preferiu ver o resto da partida de camarote. Cansou de fazer gols, foi isso? Não, não. O Corinthians é uma grande equipe, a gente tem que respeitar. Mas hoje foi a tarde, foi minha. Ele teve que torcer muito por André numa disputa quase particular com Souza. Ele tentou de todo lugar. Até sobrar um rebote para Agnaldo. 3 a 1. O Internacional teve 5 chances de gol e perdemos 3, sofremos 3 gols, né? Não pode acontecer. O Internacional tem as suas limitações. É um time que tem limites técnicos, mas é um time muito determinado e muito brioso. E aí E aí E aí